Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril. Começa agora o ARP Notícias, segunda edição. E você vai ver que mulher de 44 anos é morta a tiros dentro de uma igreja no centro de Itupeva. E você vai ver ainda... Protesto em Jundiaí. Milhares de pessoas vão às ruas da cidade para protestar contra a corrupção no Brasil. Universidade de Jundiaí realiza mutirão para elaboração de declaração de imposto de renda. Agências de Jundiaí registram aumento na demanda de empregos no mês de abril. E ainda tem os gols do Paulista, que venceu em casa, catando vence, e garantiu a permanência na série A2 do estadual do ano que vem. Esse e muito mais em instantes, aqui no ARP Notícias, segunda edição. Olá, boa noite. Uma mulher de 44 anos foi morta a tiros na manhã de ontem dentro de uma igreja em Itupeva. As informações com o repórter Gustavo Neto. A recente separação de um casal terminou em homicídio na manhã deste domingo em Itupeva. O marido, que não aceitava o pedido de divórcio da esposa, invadiu esta igreja, que fica no centro de Itupeva, no momento em que acontecia um ato religioso. Armado, ele efetuou três disparos contra a mulher, de 44 anos, que morreu na hora. Ele mesmo atropelado, conseguiu empreender fuga. A polícia civil do município investiga o caso. O que se sabe até agora é que o casal é natural do estado do Mato Grosso do Sul. E há apenas um mês estaria residindo no município de Itupeva. Gustavo Neto, para o jornalismo da TV Rede Paulista. Assim como em todo o país, em Jundiaí milhares de pessoas foram às ruas neste domingo protestar contra o atual cenário político brasileiro. E assim como na primeira edição, os manifestantes saíram da Avenida 9 de Julho e seguiram até o Paço Municipal. Bandeiras e camisas do Brasil. As cores verde e amarelo deram o tom na Avenida 9 de Julho. O grito que acompanhou os sete quilômetros de passeata era de rejeição ao governo da presidente Dilma Rousseff. Fora Dilma! Fora Dilma! Fora Dilma! Em dois caminhões de som, mais barulho. Revolta contra a economia. Fim da corrupção eram algumas das principais reivindicações do movimento intitulado Fora Dilma. O objetivo, desta vez, era o possível impeachment da presidente. É para que nós possamos retornar à dignidade do povo brasileiro. Por um país melhor e um país livre, sem partido comunista, sem corrupção. Economia em baixa, corrupção em altíssima. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso aí. Gostou da família para o dia de hoje? Família toda está aí participando. O calor não desanimou os manifestantes. Após deixar a Avenida 9 de Julho, o grupo seguiu o sentido Paço Municipal, onde o ato foi encerrado. O hino nacional marcou o ponto final do movimento. Para a organização, mais de 15 mil pessoas participaram da manifestação Fora Dilma. Já para a Polícia Militar, este número seria bem menor, 3 mil manifestantes. A Polícia Militar acompanhou todo o percurso e não registrou nenhuma ocorrência. E segundo a Polícia Militar, 700 mil pessoas participaram dos protestos ontem em todo o país. E sábado foi dia de mutirão de elaboração da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física em Jundiaí. De maneira gratuita, alunos de uma universidade da cidade atenderam a população. De um lado, quem procura escapar do leão. Do outro, quem procura domar a fera. Contribuintes e alunos de uma faculdade de Jundiaí estiveram frente a frente para declarar o Imposto de Renda. 250 declarações gratuitas foram realizadas. Além deles levarem uma nota em atividades complementares no currículo deles, eles também têm a oportunidade de ter experiência prática com o que eles aprenderam. Entre os alunos, Itamar, William e Diego trabalham para receber o elogio dos contribuintes e a nota máxima dos professores. O bacana é que a gente já sai preparado da faculdade, né? Estamos agregando valor como aluno mesmo, aprendendo cada vez mais com os professores e com cada declaração realizada. Tem a teoria dentro da sala de aula e hoje a gente está podendo vivenciar na prática como que é, no caso dessa obrigação que a gente está declarando hoje. Dona Ederli não perdeu a oportunidade e pelo segundo ano consecutivo aproveitou o mutirão. Com isso a gente consegue fazer a declaração do Imposto de Renda. Sem nenhuma dor de cabeça. Com certeza. O mesmo fez o torneiro mecânico Paulo Berni, que separou todos os documentos e fez a sua declaração 2015. Está em dia com a Receita Federal. Tirando as dúvidas do documento, alguma coisa sobre o plano de saúde, que deu alguma diferença quando eles ficam esperando o aumento da agência, né? O aumento que é regulado pela agência, depois que eles mandam o carnê atualizado com o valor e tal. Mas os meninos estão dando conta do recado. Para os 90 alunos do curso de Ciências Contábeis que participaram da ação, uma boa notícia pode ser antecipada. Boa notícia mesmo. Esses alunos são nota 10. São alunos disforçados, eles estão aqui 10 às 7 horas da manhã. Vocês podem ver trabalhando assim, incansavelmente. E eles trabalham com muito carinho. Essa nota já foi antecipada. Já foi. Lembrando que a declaração do Imposto de Renda termina no próximo dia 30 de abril. No próximo bloco, você vê que pela primeira vez as agências de Jundiaí, de empregos de Jundiaí, registram o aumento da demanda. Continue com a gente que voltamos em instantes. Já estamos de volta e agora a previsão do tempo. A semana começou com o tempo estável, mas segundo a meteorologia, nas próximas horas, há a previsão de muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. Veja os detalhes para algumas cidades da nossa região. Em Jundiaí, a previsão é de sol entre muitas nuvens já no período da manhã. À tarde e à noite, a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre 17 e 28 graus. Em Itupéva, a máxima também é de 28 graus. A mínima fica nos 18. Também há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. E em Campo Limpo Paulista, muita nebulosidade à tarde. Pode chover de forma isolada. As temperaturas oscilam entre 17 e 27 graus. Na capital paulista, a previsão é de chuva para amanhã. As temperaturas ficam entre 17 e 26 graus. E hoje, o sistema cantareira opera com 19,9% de sua capacidade. Uma boa notícia para quem está procurando emprego. Diferentemente do ano passado, o mercado em Jundiaí, aos poucos, começa a contratar. Mesmo assim, segundo os analistas de recursos humanos e consultores de imagem, é preciso tomar alguns cuidados na hora da entrevista. No mural de anúncios, falta espaço. A fila de candidatos é extensa. O mercado de contratações em Jundiaí, após quase sete meses de demissões, está, aos poucos, voltando a aquecer. Acreditamos que, talvez, a mudança de governo da presidência, as empresas não sabiam como ficaria essa situação. Então, acreditamos que, talvez, isso tenha gerado uma certa insegurança para os empresários, a ponto de tentarem segurar um pouco as contratações, ver como ficaria o mercado, para poder, aí sim, investir nesses profissionais. Analista de recursos humanos de uma agência de empregos, Marcelo Bueno destaca que o perfil dos trabalhadores tem mudado nos últimos anos. A troca tornou-se comum. Hoje, os nossos candidatos, eles gostam, eles querem muito saber a respeito da empresa, a respeito de salário, a respeito de benefícios, tudo o que for útil, né, para eles. E, às vezes, dá-se um pouco de impressão de que eles estão preocupados demais em obter algo, ao invés de oferecer também o potencial deles para a melhoria da empresa, para o desenvolvimento do trabalho deles. Com média de 1.500 currículos entregues por semana em sua agência, Marcelo chama a atenção de alguns candidatos na hora da apresentação pessoal. Dica essa que a consultora de imagem, Rosane Scott, passa. Ele tem que ser bem sincero, direto nas coisas que ele, no objetivo dele. Comportamento profissional é muito importante, não leve para o lado pessoal, ah, mas eu gosto disso, mas eu gosto aquilo. Seja direto sobre a vaga que ele quer, o que ele planeja do futuro e o planejamento dele. Se arrume, homem com a barba bem arrumadinha ou bem feita, né, se tem a barba, vamos deixar bem no shape, a mulher com o cabelo limpo sempre, uma maquiagem suave, unha bem feita. Cada detalhe é analisado pelo entrevistador. A linguagem corporal é a principal delas. O candidato, ele se enrola, seria a palavra certa, querendo mostrar uma coisa que muitas vezes não é. E a linguagem corporal demonstra a autoridade, a fragilidade, a insegurança, a falta de companheirismo perante a empresa. Então, essa linguagem corporal dá muitas dicas do que pode estar acontecendo no lado interno do candidato. Em busca de uma recolocação no mercado, a jovem Ana Kelly sabe da importância de estar bem preparada em busca de uma oportunidade. Me preparei dormindo cedo, para poder acordar cedo, para não chegar com sono na entrevista, para poder conseguir sair bem. Diante da consultora, a candidata recebeu a sua primeira aprovação. Se cuidou para vir para cá, para realmente pensar no lado profissional dela. Ótimo, está de parabéns. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que a taxa de desemprego no trimestre encerrado em janeiro de 2015 foi de 6,8%, ficando, portanto, acima do registrado no mesmo período de 2014, quando chegou a 6,4% e superior do trimestre encerrado em outubro, com 6,6%. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala de esporte. O paulista venceu de novo e garantiu matematicamente a permanência na Série A2 do Estadual. Até já! O fim de semana foi de muito movimento no Centro Esportivo Dalsanto, em Jundiaí, com o batizado de capoeira. O batizado reuniu alunos do Grupo Nação Cultural. Foram 80 crianças que fazem parte do projeto de inclusão social. O trabalho desenvolvido pelo mestre Calcário tem como filosofia preservar e valorizar a cultura afro-brasileira a partir da vivência de manifestações como a capoeira, o samba de roda, o maculelê, a puxada de rede, o jongo, entre outras. No batizado, também participaram os alunos do PEAMA, o programa de esportes e atividades motoras adaptadas. Agora a gente fala de futebol. Para acabar de vez com o fantasma do rebaixamento, o paulista teve que ganhar da bruxa da Catanduvense. Jogando em casa, a equipe de Jundiaí conseguiu sua terceira vitória de virada consecutiva. O galo respira agora aliviado na Série A2 do Estadual. Espantar a bruxa. Essa era a missão do galo. E logo, aos cinco minutos, a primeira chance apareceu. Mas Jailson de cabeça desperdiçou. Aos 18, em disputa de bola, pior para o jogador do paulista Sandro Silva, que levou um pontapé na cabeça. Alemão, do Catanduvense, foi expulso. No lance seguinte, bola no travessão, bate e rebate na área e a bola não entrou. Tudo parecia fácil no caminho do paulista. Um jogador a mais, chances de gol, mas só parecia. Em cobrança de falta, o jogador do Catanduvense apareceu sozinho na área e, de cabeça, abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, o técnico Robert Valdavino mexeu na equipe. O efeito só apareceu no último minuto da primeira etapa. Eric Mamadeira tabelou o bonito com Jailson e acertou o canto do goleiro. Um golaço para deixar tudo igual na partida. Para o Catanduvense, o empate era bem-vindo. Começava aí um jogo de irritar o torcedor. O caicai e a cera dos jogadores foram diversos lances. Mas o castigo, ah, esse apareceu. Aos 41 minutos, a bola sobrou no pé de Diadema e entrou. Galo, 2 a 1. 3 minutos depois, Mamadeira tirou do goleiro e deu para Jader carimbar a vitória. Paulista 3, bruxa de Catanduva 1. O Galo provou que é mesmo o time da virada. É o terceiro jogo seguido que o time sai perdendo e consegue reverter o resultado final. É a terceira vitória seguida. Assim, o Paulista dá adeus ao fantasma do rebaixamento. Acho que a gente estava focado nessas três rodadas que a gente teve. Conseguimos os resultados. Acho que o ambiente agora vai melhorar muito. Até o trabalho dentro da semana. Esse aí é um esforço nosso que a gente dedicou muito. E isso é merecimento tudo nosso. Pelo potencial do grupo hoje, não era para estar lutando para não cair. Como não caímos. E aqueles três, quatro resultados de iniciais, eu sempre falo e até me lamento. Mas, de uma forma geral, eu acho que o processo foi gradativo e a base do Paulista para o próximo ano, para a próxima temporada, foi feita. O próximo jogo do Paulista está marcado para o fim de semana contra o Rio Branco no estádio Décio Vita, em Americana. E termina aqui o RP Notícias, a segunda edição. Mais informações durante a nossa programação. Obrigado pela companhia, pela audiência. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho